Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Tenha certeza que se você foi conduzido até este momento de alguma forma, é porque a espiritualidade tem uma mensagem para ser canalizada para você para os próximos 15 dias, a contar do momento que você chegou nesse vídeo. Quero agradecer a cada um de vocês que ajudam o nosso trabalho compartilhando nas redes sociais, nos seus aplicativos de troca de mensagem. Muito obrigada, isso nos ajuda muito, porque é uma troca, uma via de mão dupla. Nós aprendemos a cada tiragem, há uma evolução pessoal e desejamos o mesmo para vocês. Queremos que vocês sejam seres humanos iluminados, vitoriosos, e tenham a certeza de que vocês têm que erguer a cabeça e ir em direção daquilo que vocês sonham e desejam. E, através dos nossos instrumentos, vocês conquistam uma amplitude de visão, enxergam, além do que possa ser, de uma forma que você possa traçar boas estratégias. Os oráculos, as cartas já estão há séculos na nossa humanidade e já têm aí um legado na qual vem sendo passado de geração em geração. Sou muito grata por esse ofício e agradeço também a cada um de vocês que aqui estão conosco. Então, dito isso, esse agradecimento verdadeiro, do fundo do coração aqui, quero que vocês escolham uma das duas opções de leitura. Temos Santa Sara e temos Vovó Cigana. Para ambas as leituras, teremos o tarô, os arcanos para trazer uma mensagem e um guia realmente também para esses próximos 15 dias. Nós teremos aqui revelações rápidas e urgentes, novidades que vão ocorrer nos próximos 15 dias em sua vida. Com qual das duas opções você se sente mais atraída e mais atraída? Se houver necessidade, dê pausa no vídeo. Quero te contar também que ao final da segunda leitura, com Vovó Cigana, teremos uma nossa forte e poderosa oração, onde nós vamos intencionar diretamente a Deus, para que interceda por nós, para que nos dê força, para que o mal não ache passagem e que a gente não caia em tentações, para que tenhamos a libertação e a quebra de crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso. Se assim você deseja participar conosco desta oração ao final da segunda leitura, deixe seu nome aqui abaixo nos comentários que nós vamos juntos, tá bom? Se quiser intencionar para alguém querido e quer manter a descrição e colocar apenas as iniciais, fique à vontade. Vamos então dar início? Próximos 15 dias com você que se conectou. Se você quer ouvir as duas, fique à vontade, tá bom? Siga a voz do seu coração. Mas nós vamos iniciar com Santa Sara. Vou deixar a vovó cigana aqui ao lado, que será nossa segunda leitura, e vamos ver os próximos 15 dias que aqui serão revelados agora e urgente para você. Grande revelação. Se concentre. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Santa Sara, pela força das águas, pela força da mãe natureza, esteja sempre ao nosso lado. E livre-nos de todos os mistérios que estejam nos circulando e que queiram o nosso mal. Nós, filhos dos ventos, das estrelas, da lua cheia e do pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Tchau! Vamos juntos, meus amigos e amigas. Revelações para os próximos 15 dias. Santa Sara traz para você uma novidade chegando. Vejo aqui encontros casuais, tá bom? Pode ser amorosos, pode ser de celebração com amigos e amigas. Aqui me fala de uma paixão também sendo revelada. Vejo você sendo surpreendida, sim, pela alguém que vai estar aí se declarando para você ou realmente demonstrando um carinho, uma paixão, um sentimento mais arrebatador. Fala sobre uma entrega com intensidade, tem romantismo, sedução, tem a sua sensibilidade aqui. É interessante, porque há um contraponto. Você está vendo ali os ratos, né? Fala, os ratos falam sobre a relação, sentimento de desânimo, de estresse, tá bom? De você estar muito ansiosa, às vezes querendo demais uma condição. Então aqui pede para soltar, solta que acontece. E eu vejo você sendo surpreendida, realmente, de onde você menos espera. Você vai receber uma declaração, um carinho e realmente alguém querendo aí ter um encontro com você. Pode ser até aqui alguns casos, gente que você não conhece. Você vai cruzar no caminho aí da sua vida nesses próximos 15 dias. Fala sobre redes sociais, sobre comunicação, via internet também, favorecendo e ajudando o conhecer mais sobre a pessoa. Mas traz leveza e traz uma liberdade, um respeito à individualidade de cada um. Veja aqui, nesses próximos 15 dias também, que os estudos, trabalhos e áreas de projetos, áreas profissionais, estão favorecidas. A partir do momento que você tenha planejamento, saiba onde guarda as coisas, tá bom? Para não ter nenhuma surpresa de perder documento, perder algum prazo, se liga nos prazos aqui, tá bom? As datas, tudo, para não se passar e perder uma boa oportunidade, tá bom? De uma inscrição ou de um pagamento e aí tem que depois pagar a multa. Fala aqui isso muito forte para vocês nesses 15 dias, tá? Deixa tudo anotado, pega uma agenda, um planner, ou anota na agenda do celular. Cuidado com exatamente isso, a agenda do celular, tá? Aí acaba a bateria, você perde por algum motivo, dá uma pane no celular e você não tem o backup das coisas que estão lá dentro. Em tecnologia, é muito importante. Tanto que, se não fosse a tecnologia, não estaríamos aqui nos comunicando dessa forma. Mas nunca se esqueça do papel e da caneta. É importante ter sempre o seu bloquinho de anotação, a sua agenda ali, papel, porque vai que acaba uma bateria, vai que uma tela aí quebra, e aí como você vai fazer? Entende? E aí pode ser que te atrapalhe ou te atrase, tá bom? Fala sobre a busca do equilíbrio aqui. Quem está com situações injustiça ou papeladas, realmente, cuidado, tá? Para ter aí a situação favorável, revertida favoravelmente a você. Realmente, o amor aqui é uma mudança grandiosa para vocês. Eu vejo muitas aqui que estavam já cansadas de uma certa situação ou que acham que as coisas não estão indo para frente, não estão progredindo. Pode aguardar, porque você será surpreendida. Eu vejo, sim, as coisas, as novidades. É um momento bom para você agir e aproveitar a boa oportunidade, principalmente no campo amoroso. Cuidado com rotina e acomodação. Se houver rotina e acomodação, cai no estresse, tá bom? Então, não deixa que isso atrapalhe sua vida amorosa, ou até mesmo a profissional. Mudanças vêm para você, então invista no seu autocuidado. E fala aqui para deixar um pouco de teimosia, tá bom? Tem certas coisas que você sabe que está ali fazendo errado, mas parece que é vir até o momento que estourar, né? Então, já retroage, já está no momento, você não é mais criança, não tem, né? Você é uma pessoa madura, sábia. Então, cuidado aí também para não se envolver em mexericos nesses próximos 15 dias aí, com conversas vazias, tá bom? Quando você vê que o papo está descambiando para um lado que você não tem muito interesse, sai de perto. Vai cuidar daquilo que edifica, daquilo que vem para trazer coisas e assuntos prósperos para você. Para até mesmo você atrair pessoas com um bom nível cultural de conversa, que não pautam, né? As energias na vida do outro, que pautam no progresso. E eu vejo isso muito favorável para você. É só você que tem os caminhos e as possibilidades. É só você querer conduzir para isso, tá bom? Use o intelecto para você desenvolver o poder da mente nesses 15 dias que vai estar favorável, principalmente através dos estudos e técnicas, tá bom? De especialização. Invista em curso técnico realmente aqui, que está favorável, viu? Uma boa oportunidade, uma proposta, agarra para você. Chama a responsabilidade para você, tá bom? Que vai te abrir portas positivas para você. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Essas são as mensagens canalizadas por meio de Santa Sara para os seus próximos 15 dias, tá bom? Muitas das vezes, as suas barreiras que enfia é você mesma. Então, vamos sair da zona de conforto, não vamos deixar a rotina acomodar, porque tem boas oportunidades. Mas aí você vai precisar agarrar, porque a vida está acontecendo. O trem está passando. Então, é importante você subir no seu vagão, ou então, pelo menos, está ali, né? Fazendo e acontecendo e agarrando as oportunidades que vêm. É alguma situação também aqui que você vai precisar agir rapidamente, tá? Alguma situação onde você vai ter que reagir de bate-pronto, entende? Veja isso aqui. E que, natural mesmo, pode ser ligado à casa, tá bom? Ou você tendo que se ausentar e ter que delegar uma função a alguém? É coisa rápida, você tem que se ausentar e volta num segundo. Sai isso aqui também para vocês. E se priorize, cuide de você, porque quando você cuida de você, você cuida também dos outros que estão ao seu redor. Porque quando a gente tem o melhor a oferecer, é atração. A gente atrai aquilo que a gente exala. Então, exale o seu amor próprio, o seu autocuidado, que você vai ver como as coisas vão ser muito positivas para esses 15 dias aqui para você. Você tem o faca e o queijo na mão. E você vai se surpreender com uma declaração de alguém ou alguém que cruza o seu caminho aí com uma boa possibilidade amorosa para vocês, tá bom, meus amigos e amigas? E quem já tem alguém que está numa condição aí de briga, pode ter chances aí de uma reconexão também, tá? Porque tem paixão, tem fogo, tá bom? Tem vontade, tem impulso, tudo bem? Vamos agora com você, meu amigo e minha amiga, que se conectou com vovó cigana. Os próximos 15 dias revelados agora para você. Firme seu pensamento, se concentre, limpe sua mente para que você possa absorver as mensagens que a espiritualidade vai transmitir para nós e aqui será canalizada. Quero lembrar que ao final dessa segunda leitura teremos a nossa forte e poderosa oração. Se assim você quer participar conosco, deixe seu nome aqui abaixo que nós vamos juntos. Mas agora... Vovó cigana traz para você as suas mensagens e revelações para os próximos 15 dias. Vamos juntos? Aqui tem ganho de causa, um convite, uma mensagem, um anúncio, uma proposta, adequa à sua realidade, tá bom? Um alerta, documento ou papel que estava sob análise e você recebendo a resposta. É a solução de um grande problema. É as dificuldades começando a encontrar um curso de solução. Os obstáculos sendo superados. Vejo aqui com persistência, com alegria, você tendo a vitória. Não desacredita porque já está próximo de você a vitória. Eu vejo aqui transformações, renovações de ciclo. Exatamente pautado a partir dessa vitória. Você podendo dar continuidade nos seus planos e projetos. É como se estava estagnada exatamente esperando essa resposta que você tanto aguarda e chega agora, nesses próximos 15 dias. Aqui tem energia de solidez, superação, superando seus limites com força, batalhas judiciais aqui sendo favorável para vocês. Agora, nada de sair comemorando, tá bom? Pega para você e resolve. Ajeita o que tem que ajeitar. Não precisa sair divulgando, sambando em cima da cabeça. Não faça isso, tá bom? Porque o importante da vitória é como você vai absorver e vai reverter positivamente para você, tá bom? Não precisa fazer divulgação porque aí vai gerar fofoca, aí você vai querer bater de frente, vai querer tirar satisfação. E aí vai começar aquela reação em cadeia onde nunca tem paz, nunca tem tranquilidade. Então, saiu o resultado, pega para você, bola para frente, porque eu vejo aqui uma tranquilidade. Você reagindo com tranquilidade, com paz, tendo agora sim uma harmonia e felicidade que você tanto buscava e uma virada de chave da sua maturidade realmente. Talvez se fosse há um tempo atrás, a vitória sempre vem no tempo certo, porque se fosse há um tempo atrás, talvez você absorvesse essa vitória com aquele ar de imaturidade, de querer falar demais, sabe? Ou até mesmo se for um grande dinheiro, gastar com algo que é supérfluo e agora você tem esse discernimento muito mais trabalhado. A vida te mostrou os caminhos certos e que devem ser seguidos e tudo tem que ser realmente pautado visando a longo prazo, investir, um crescimento estruturado. Me fala aqui realmente sobre bases sólidas e enraizadas e tudo chega no tempo certo. Tem pureza, tem delicadeza para vocês, harmonia, tem algo de bom gosto. Vejo um convite para algo que envolve arte, pode ser uma visita a um museu, alguém te convidando, tá bom? E alguém que vai querer estar na sua presença, vai ter boas risadas, apreciações de bons vinhos, pode ser no museu, pode ser um parque ecológico. Vejo algo aqui, assisti um filme, mas não é filme de explosão essas coisas, vejo um filme com conteúdo realmente, alguém com um bom nível cultural querendo te conhecer, realmente conhecer mais, tá? E vejo você realmente com essa vitória rompendo, tendo aí com algumas situações, realmente tirando as energias negativas e recomeçando, renascendo das cinzas, tá? É o momento sim de refletir e seguir em frente. Entenda que os cortes são necessários para a renovação e é o momento da sua esperança ser renovada. Se isso não for para você, é para alguém muito próximo a você, que você tem muito carinho e quando essa vitória chegar, lembre essa pessoa, sempre de onde ela veio, o que importa verdadeiramente. Não é tirar o bem e o mal, exatamente essa dicotomia, a movimentação e o acontecimento rápido, uma resposta rápida. E aqui eu vejo também chegada de alguém do sexo oposto, tá bom? Então, aqui, te dando o norte, te dando o caminho, te dando uma resposta, intercedendo por você. Alguém que tem um elo fraternal por você, te conduzindo a algo que realmente vai edificar na sua vida nesses próximos 15 dias. Alguém que tem um senso fraternal junto a ti, tá? Que intercede. Aqui me fala até, sim, literalmente, algumas pessoas até ganhando carro aí, tá? Ganhando algo, um bem material nesse sentido, nesses próximos 15 dias, adeque a sua realidade, tá? Estamos numa tiragem coletiva. E no questão amorosa, eu vejo alguém se declarando, alguém demonstrando interesse. Se você já tem alguém, é consolidação, é vocês limpando o relacionamento de vocês daquilo que não é positivo, daquilo que não edifica, para exatamente curtir com leveza e tranquilidade. Me mostra um dos dois lados, se estabilizando realmente, obtendo respostas, que vai trazer uma leveza e tranquilidade ao casal. A quem não tem ninguém, aqui me mostra alguém se declarando, alguém demonstrando interesse, cruzando o seu caminho. E você tendo aquele encontro que muda tudo muito rápido, entende? Aquela pessoa que chega para aquecer e trazer as mudanças e é daqui para frente. É o tempo certo e o momento certo do encontro de duas almas, entende? E aí eu vejo encontros com leveza, trocas de mensagem, tá? E o sol, não esqueça disso, que nesses próximos dias tem a energia do sol aqui na tua cabeça. E o sol também traz aquilo que está à tona, o que está nas sombras vem à tona. E o que vem à tona também vai te abrir os olhos, vai te trazer aí respostas, tá? O brilho, o poder, o sucesso, a vitória, a realização, a concretização, o futuro promissor e uma vida nova e iluminada, tá? Fala sobre encontros aqui, respeito, prosperidade, iluminação, uso da criatividade ao seu favor, tá bom? Nada de arrogância, quando a gente tem a vitória, nada de arrogância, tá? Porque sai muito favorável para você, tenha certeza disso. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Essa é a mensagem para vocês para os próximos 15 dias entregue por vovó cigana. Tudo bem, meu amigo e minha amiga, resista, tá bom? Saiba dizer não. Fala, sim, dos limites, dos impasses sendo resolvidos. Haja com indiferença aquilo que não merece a sua atenção. Aí não é arrogância, é exatamente não. Vou me misturar e me envolver, mas não preciso bater de frente a isso por um lado arrogante. Entende? Compreendo isso aí, que é muito importante aqui, porque tem gente que testa a nossa paciência. Tem gente que leva a gente no nosso limite, mas não se contamine, tá? Então tem gente que levante com elegância, com licença, se retira e não dê margem, tá bom? Para falador passar mal, ficar aí azucrinando o teu juízo e tua paciência, porque tu é muito mais, tá? Espero ter ajudado e auxiliado vocês, meus amigos e amigas. E vamos agora à nossa forte e poderosa oração. Hoje nós vamos pedir diretamente a Deus que interceda por nós. Vamos juntos? Essa é uma forte e poderosa oração. Nós vamos ter a quebra de crenças limitantes, a força e o livramento das energias negativas e malévolas, para que o mal não encontre passagem e não caiamos em tentação. Forte e poderosa oração, pedindo força e livramento das tentações. Senhor, Deus, Pai do amor e misericórdia, conhece a minha estrutura e sabe das minhas fraquezas. Preciso tanto da tua ajuda. Tenho dificuldade para resistir às tentações, Senhor. Caio em tentação, cometo pecado e logo vem a tristeza e decepção. E o peso, a culpa cai sobre mim. Pai, me livra, renova meu coração, torna-o puro e cria em mim um espírito reto, que se afaste do mal e não se deixa levar pelas tentações. Quero ter a mesma força e a mesma serenidade que Jesus teve no deserto, quando foi tentado e quero resistir aos desejos da carne, glutomaria, luxúria, vaidade, cobiça, ira, inveja, avareza. Desejo ficar livre das impurezas, da prostituição do corpo e da alma, vencer os vícios que me escravizam. Sei que, pela tua palavra, não sou tentado acima das minhas forças e o Senhor sempre prepara uma forma de me livrar das tentações. Eu quero esse livramento. Me mostre a saída. Abra uma porta. Me mostre o caminho que me levará para mais perto da tua presença e longe das tentações. Peço que o Espírito Santo preencha minha mente com a tua palavra, para não haver espaço para maus pensamentos. Que preencha meu coração, para não haver espaço para desejos enganosos e preencha minha vida, para não haver espaço para o pecado. Fortaleça meu espírito com a tua presença e renova a minha fé. Que o sangue de Jesus, derramado na cruz, lave e purifique a minha alma e a minha vida, de tal maneira que eu não venha mais a temer o inimigo de minha alma e suas tentações. Que de agora em diante eu possa olhar ao meu redor, saber e sentir que as tentações não terão poder sobre mim, pois estou livre, o Senhor me libertou. Em nome de Jesus, assim seja, assim é e assim está decretado. Nós decretamos e deixamos ir todas as crenças limitantes que travam o nosso caminho e o nosso progresso. Não alimentamos mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Nós limpamos o nosso emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem no meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos destamas e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberto para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Você é luz, você é vitorioso, erga essa cabeça, siga em frente, Deus já foi na frente e o mal não encontrará passagem. A gente se vê, num próximo contato, aqui do nosso universo, do Clarividência Online. Nós temos TikTok, Instagram, Kawai, aqui no YouTube, é só procurar pela nossa assinatura, Clarividência Online. É conteúdo exclusivo, produzido com muito amor e muito carinho, diariamente para vocês. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!